O que adianta tu apaga o meu contato Se na tua mente ainda tá decora E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Mudar de peixe, de corpo, de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada de mim é quem é que tu chama Sou bem E todo mundo sabe Que turunga Um, dois Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida O que adianta tu apaga o meu contato Se na tua mente ainda tá decora E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Mudar de peixe, de corpo, de cama E quando acaba a balada de mim é quem é que tu chama Sou bem E todo mundo sabe Que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida Porque é dos seus contatinhos é pra mim que tu liga É que eu sou um beijo, sua vida É que eu sou um beijo, sua vida Vem, vem, vem Pede paparata Quem gostou na moral faz muito barulho BH